Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um corte. Esse vídeo aqui é muito importante, está bem interessante. E mais uma vez, a petralhada passando vergonha, meio que se dando mal aí, né? Provavelmente teremos um Dilmo novamente. Gente, tomara até, né? Tomara até, porque do jeito que o país vai, não dá pra continuar desse jeito, né gente? Rombo de mais de 200 bi em apenas um ano, falasse, tornou-se pessoa ingrata, entre outras coisas. Acusou o ex-presidente de um crime que ele não fez. Vamos ver os próximos capítulos da novela do Barbudinho aí. E o amor que ele sente pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero deixar os créditos ao canal Revisto Oeste. Pedi a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder, tá dando essa força pra gente. Eu vou agradecer. Bora pro vídeo. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a informação divulgada pelo New York Times de que ele passou dois dias na Embaixada da Hungria em Brasília, em fevereiro deste ano, quatro dias depois da retenção de seu passaporte em uma operação da Polícia Federal. De acordo com a defesa, o ex-chefe do Executivo estava no local porque possui relações amistosas com alguns chefes de Estado mundiais e conversou com os húngaros sobre temas relativos ao Brasil. Em entrevista ao portal Metrópolis, Bolsonaro negou que tenha visitado a Embaixada pra evitar uma eventual prisão, ideia que ele descreve como mera especulação. Há pouco, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o fato mostrou que Bolsonaro tem um plano de fuga. Que o Bolsonaro é um fugitivo confesso é zero surpresa, como dizem. Mais uma vez, ele mostrou os seus planos de fugir. Fez isso no final do ano passado, do ano retrasado, depois das eleições, de ter fugido para os Estados Unidos. Mais uma vez, várias vezes disse que tinha a possibilidade de ter contato com chefes de Estado da extrema direita do mundo, a coalizão da morte, a coalizão do desrespeito aos direitos humanos. Silvio, quero te ouvir. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à Embaixada da Hungria no dia 12 de fevereiro. Foi acompanhado de dois seguranças, ficou lá até o dia 14. E a polícia, então, federal, disse que vai investigar o caso. E a gente acompanhou um trecho aí da fala do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Vou começar pelo Alexandre Padilha, Paulo. O que faz o ministro Alexandre Padilha? Qual é a função dele? O que ele faz da vida? Porque ele é ministro de Relações Institucionais, mas ele não vai ao Congresso Nacional. Aliás, o presidente da Câmara, Arthur Lira, gostaria que José Guimarães, que é o líder do governo, que é afiliado ao PT, fosse o ministro de Relações Institucionais. Ele não vai ao Senado, ele não é ouvido por ninguém, ele não tem sequer o respeito da bancada do PT. E quem vai à Brasília, quem frequenta a Brasília, sabe disso. O ministro Alexandre Padilha já deveria ter sido demitido no passado, no ano passado, quando o governo não conseguiu aprovar nada, absolutamente nenhum projeto. E, se dependesse do presidente Lula, ele teria sido demitido. Mas o que se ouve, o que se fala em Brasília, é que quem sustenta, quem segura ele no cargo é a Janja da Silva, a primeira-dama. Inclusive, ele costuma usar a tal língua do todes, porque ela pediu. Ele abre as reuniões falando bom dia a todos, todas e todes, para justamente agradar a Janja. Bom, dito isso sobre o Alexandre Padilha, a questão que fica em relação à embaixada é quem vazou essas imagens e com que finalidade? Qual era o objetivo de ter vazado essas imagens? Ou estamos, mais uma vez, diante de uma cortina de fumaça? Reparem o que nós estamos acompanhando no Brasil. A semana passada termina com áudios bombásticos do CID, Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, que, numa conversa com o interlocutor que ainda não sabemos quem é, não sabemos também quem vazou esses áudios, se foi para beneficiá-lo ou prejudicá-lo, não sabemos, mas esses áudios são bombásticos. Ele afirma taxativamente que foi coagido a embarcar numa narrativa da Polícia Federal e que ele, aspas, para ele, ele não sabia do que estava falando ali. Diante disso, nós temos um governo, e eu vou repisar esse ponto, que não sabe para onde ir. Em 15 meses, o prazo de validade expirou, e expirou muito cedo. É um governo que não tem mais sequer estatísticas, além de não ter apoio popular. O Lula não consegue reunir 50, 60 pessoas na Avenida Paulista, se quiser. Não tem redes sociais, pelo contrário, ele perde seguidores o tempo inteiro. teve de parar com aquela live com o jornalista Marcos Uchua, porque não tinha público. Então, é um momento muito crítico que esse consórcio de governança formado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Palácio do Planalto vive. Então, cortina de fumaça, é uma atrás da outra. Nós já estamos aqui na segunda, só para tratar aqui de 30, 40 minutos de programa. Luana, uma informação que acaba de chegar aqui para a gente, o governo Lula convocou o embaixador da Hungria, em Brasília, o Miklos Almay, para explicar o que Bolsonaro foi fazer entre os dias 12 e 14 de fevereiro na embaixada. Olha aqui, se ele foi, por exemplo, por uma medida preventiva, contra uma possível prisão, sem explicações, ele nada mais fez do que repetir o gesto de qualquer perseguido político. Esse é o ponto. Qualquer perseguido político. E por que não? Pega essa turma que está no governo agora, esses caras se deram, eles encontravam embaixados até de países que não existiam na hora de fugir, porque eles são bons isso aí. São bons de fugir e fogem para o lado errado ainda. Eles fugiam, ficavam na embaixada e fugiam. Já turma, uma boa parte dos que fugiram em 64, 68, disseram o seguinte, foram para embaixadas desses países aí estranhíssimos e de lá fugiram para Bolívia, onde houve outro golpe dado pela direita, aí seguiram para o Chile, onde houve outro golpe dado pela direita. Eles não sabem escolher nem o país para onde vão. E ficam aí querendo saber o que foi fazer o Bolsonaro. Ué, o Bolsonaro foi para um lugar seguro enquanto esperava para saber o que ia acontecer num país que não tem mais Constituição, que não respeita a lei, um país exposto a vontades de autoridades do Judiciário ou do Executivo e a covardia do Legislativo. Diga, é isso aí, precisa ir até lá para perguntar para o embaixador. Pode ligar para cá que a gente conta o que ele fez. Basta ter um neurônio na cabeça para saber o que ele foi fazer lá. Ou ele foi lá para se matricular em algum curso de húngaro. Mas é isso, porque eu estou procurando aqui, o Piotr, que está sempre lendo a Constituição, as leis, estou procurando primeiro o crime de opinião lá do Alan dos Santos. Agora, qual lei estabelece que é proibido você ir na Embaixada da Hungria ou qualquer outra embaixada? Qual lei? Onde está essa lei que proíbe o ex-presidente de ir numa embaixada? Agora, é impressionante como o modus operandi de um certo regime que a humanidade infelizmente teve que ver ali na Segunda Guerra, que é você repetir uma inverdade mil vezes, na esperança de que aquilo vire uma verdade fugitivo, confesso. Fugiu para os Estados Unidos. Pelo amor de Deus, fugiu para os Estados Unidos, mas voltou. Assim que ele precisou voltar, ele voltou. Fugitivo, confesso, de onde? Agora, joias, não deu certo. Móveis, não deu certo. Cartão de vacinação, tentem o cartão de vacinação. Também não deu certo. Olha, tem um caso aí de uma importunação da baleia. Também não deu certo. Vamos tentar agora uma visita à Embaixada da Hungria. E é assim, o brasileiro já entendeu o que está, qual é o plano. Qual é o plano? O que, quero puxar o que o Silvio disse. Sexta-feira, áudios gravíssimos do Mauro Cid. Aí vem uma cortina de fumaça em cima, o desfecho da Marielle, que não é o desfecho, que essa turma que quer prender Jair Bolsonaro esperava, desenterra, já não deu baleia, cartão, joias, móveis. Vamos desenterrar, então, agora uma visita à Hungria. Agora, o que fica muito claro, desde que Jair Bolsonaro saiu da presidência, é que ele mexeu nas vísceras de um sistema podre. Ele mexeu muito. Ele expôs as vísceras de um sistema corrupto, emaranhado, o judiciário, o legislativo, o executivo, parte do exército. E ele expôs isso tudo. É por isso que essa perseguição vai continuar. Enquanto isso, o presidente da República recebe cartinha de amor do Hamas, do grupo terrorista que degola bebês. E aí está tudo bem. Augusto, quer complementar antes de passar para o Piotr? O Silvio apontou bem essa figura, que é, no momento, desempenho com a pedra. E o inspetor cruzou, um deles, o Alexandre Padilha. Governar é escolher, sabe-se desde o primeiro governo formado, o primeiro grupo de direção formado na Idade da Pedra. O Lula escolhe, como diria, ministro de Relações Institucionais. Quer dizer, o nome não é nada e, ao mesmo tempo, permite tudo. Você conversa com quem quiser. Tudo é institucional, você decide que é e vai. Esse cara, ele não conseguiu aumentar em uma figura a bancada de apoio efetivo ao governo na Câmara. Ele só atrapalha. E ele é... Outro dia o Silvio me deu a informação que faltava para a minha tese, segundo a qual o PT em São Paulo, ele não lança candidatos a governador. Ele lança ameaças ao povo paulista. Começou com Lula, depois veio Suplicy, aí vem Zé Dirceu, Zé Genuíno, Mercadante, e esse aí foi candidato. Mas o Silvio me consolou com a informação. O menos votado. Entre todas essas ameaças é Alexandre Padilha. Então, aquela frase que andou aplicada em algum comercial, não me lembra, ele vai para casa, Padilha, não é isso? Isso aí devia ser gritado em coro pela turma que compareceu à grande manifestação do PT de sábado, da qual falaremos daqui a pouco. Pioto, antes de te ouvir, eu quero registrar aqui que mais de 102 mil telas acompanham o programa neste momento. Agradeço aí a sua audiência. Aproveito para pedir um like aqui no nosso canal, importante. Todos que estão aqui acompanhando, tanto no canal da Revista Oeste no YouTube, também nas rádios e web rádios parceiras que transmitem o programa em todo o Brasil. Muita gente acompanhando o Oeste sem filtro nos quatro cantos desse Brasil e do mundo. Adalberto Pioto, você prontamente concordou com Augusto Nunes. Quer dizer, e se ele estivesse realmente na embaixada se refugiando para evitar uma possível prisão, qual o problema? Ele está procurando a lei ainda. Eu acho que o Padilha, bom, o chefe dele, o Lula, formalmente é o Lula, acha que tem democracia na Venezuela. Então, obviamente, o Padilha não entende o momento pelo qual nós estamos passando no país. Daí, tomando pelo valor de face do que ele está sugerindo, ele chamou de fugitivo confesso. Eu estou tentando entender o significado da expressão toda aqui, mas enfim, vamos lá. Num país em que o ex-presidente está sendo julgado dentro do Supremo sem foro privilegiado, sem foro por prerrogativa de função do seu nome, em que centenas de outras pessoas sem nenhum foro também estão sendo julgadas dentro do Supremo, em que você tem decisões que simplesmente atropelam o sistema acusatório brasileiro, que é o que vigora, o que vige no país, por uma decisão de um único ministro, decisões monocráticas, em que o Senado, que deveria controlar minimamente o Supremo Tribunal Federal, completamente desarvorado das suas prerrogativas constitucionais, aquece com tudo o que acontece, simplesmente se omite. Tomando pelo valor de face, se por um acaso foi isso que o ex-presidente Bolsonaro fez, fez para tentar resguardar o mínimo de legalidade, ou não ser, obviamente, vítima de arbítrio. É simples assim. Porque que mundo, ou melhor, que país vive em que país vive o Alexandre Padilha? O do Todes, é isso? Ele acha que tudo está numa normalidade democrática. Ele que é ministro de Relações Institucionais, eu vou usar o cargo dele. O senhor acha que está tudo na normalidade institucional no país? Os poderes estão equidistantes, se respeitam, vivem harmonicamente, como diz a Constituição? O senhor acha que está assim? Vou lhe trazer aqui, recentemente, o ministro Marco Aurelio Melo concedeu uma entrevista, estou falando de um ex-ministro, passou acho que mais de 30 anos no Supremo, se não me engano, 31 anos no Supremo Tribunal Federal. E ele está dizendo, com muito mais propriedade do que eu, tudo isso que eu estou aqui dizendo, não tem essa normalidade, não se tem previsibilidade jurídica, não se tem segurança jurídica. Daí, tomando pelo seu valor de face, ministro, o que o senhor está dizendo aí, eu acho que as pessoas estão com medo no país e não estão com medo da polícia, não estão com medo da justiça, não estão com medo do governo. Elas estão com medo da interpretação, que é a justiça, que é a polícia e o governo dão da lei. Esse é o problema. Aí perdeu-se a Constituição, aí perdeu-se a garantia constitucional que todo mundo imaginava pacificada. Até outro dia era, agora já não é mais. Essas pessoas estão todas sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo errar, como normalmente se diz, o Supremo que tem prerrogativa de errar por último, recorre-se a quê? Só ao além. A Deus, se você acreditar, os que acreditam, os que não acreditam, bom, aí não tem nem a quem recorrer. 105 mil telas nesse momento. Obrigada aí pela audiência. Bom, pessoal, é isso aí. Infelizmente, eu não acusaria se eles estivessem pensando em fazer isso. Porque eles querem prender o cara por qual motivo? Dentro da Constituição, onde tem a brecha para prender ele? É aí que a gente quer ver. Olha o tanto de refugiado que a gente tem por aí, espalhado. O que o devido processo legal não é mais cumprido aqui no nosso país, infelizmente, né? Estamos vivendo sobre um regime que perseguem e calam os opositores. Todo mundo que se opõe a eles, eles tentam calar. O que eles não têm arma para vencer? Gente, eles não têm arma para vencer a oposição. Porque o plano, o projeto deles é um projeto de destruição, de acabar, de aniquilação. Como que você vai vencer alguém destruindo um país? Sendo que você precisa que as pessoas acreditem em você. Como que as pessoas vão acreditar em você? Olha o nosso vizinho aqui. Vai ganhar. Não tem ninguém para se opor a ele. Como que ele não vai ganhar? As pessoas que vão para a rua apertar o botãozinho dele lá, sabe por que elas vão? Porque no final do mês tem lá uma cartelinha de ovo, um pacote, um exemplo, né? Um pacote de arroz, uma coisinha para elas comerem. Então, elas se sentem. Quem não vai lá e aperta o botãozinho deles, corta esse benefício. Aí corta o benefício. É por isso que ele vai seguir ganhando. Porque quando tem um opositor, esse opositor acaba indo para a cadeia ou desaparecendo. Quem que vai ter coragem para se opor a esse cara? Não tem. Aqui no Brasil pode ser diferente, pode demorar um pouco, pode. Porque é um país muito grande. É difícil dele controlar toda essa massa aí. Mas o plano dele é chegar nesse nível aí. Em que as pessoas vão lá, aperta o botãozinho dele, botãozinho vermelhinho, e faz forçadamente. Porque senão vai perder o benefício. Quem trabalha de carteira assinada nesse país aqui, que recebia o benefício bolsa-família. Quem trabalha de carteira assinada perde o benefício. Porque para eles não é interessante que a pessoa tenha uma renda extra a mais. Que no caso aí o bolsa teria uma renda extra, né? Aí a pessoa poderia ter um up mental, segundo eles, com esse dinheiro. Peraí, peraí, peraí. A gente aprendeu umas coisas aqui que a gente não sabia. Um, um, não dá mais para fazer o L não. O L está ultrapassado. Vamos pular para o outro lado. Porque segundo ele, um metalúrgico que agora começa a ganhar 8 mil reais, fica mais inteligente. São palavras dele. Fica mais inteligente e não aperta mais o botãozinho a favor deles, né? Essa é a dura realidade do nosso país hoje. Tentativa, forçação de barra para empobrecer a população, para ter o controle total da massa. Fico por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, ajuda a gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.